Eu não ia fazer um vídeo hoje, eu ia fazer, quer dizer, eu ia fazer, cadê eu fiz, né? Tem um vídeo que tava rolando, que é o do dia, é o da série, março todo dia, tem um que vai sair, acho que as 17 horas, 20 horas, sei lá, e eu resolvi fazer esse, pra colocar antes, né, entre os dois. Eu ia fazer esse vídeo com, vamos dizer, um personagem, com um negócio que eu faço lá da Horrorina Ugly no nosso canal, tá? É, que ia ser, ia falar do Dia Internacional da Mulher, pra desejar pra vocês felicidades, outras coisas, mas mesmo assim eu ia falar mais ou menos o que eu vou falar agora. Como eu esqueci os negócios que faz a Petriche da Horrorina Ugly e ela, na agenda dela, quer dizer, eu não esqueci nada, na agenda dela, numa coisa, e ela não tava muito disposta, aí ela não veio hoje no negócio. Mas enfim, eu quero falar do Dia Internacional da Mulher e eu quero, assim, não desejar felicidades, claro, desejar um bom dia pra vocês mulheres, como a gente sempre tem que desejar todos os dias. Eu queria principalmente fazer aqui, deixar registrado, porque eu não ia conseguir depois fazer os outros vídeos se eu não conseguisse pelo menos deixar registrado a minha opinião sobre esse Dia Internacional da Mulher. É importante, é interessante, teve lá toda a sua história, vamos aqui entrar em detalhes, porque eu só quero apenas dar a minha opinião. Eu gostaria, eu não gostaria que existisse um Dia Internacional da Mulher, eu, na minha opinião. Claro, ela vai falar, ah, você é homem, você não sabe o que vai passar, eu sei, é por isso que eu tô falando isso. Eu preferiria que vocês fossem respeitadas durante os 365 dias do ano, do que ter um Dia Internacional da Mulher, e aí fala que não sei o que, que dá flor e faz esses negócios, mas não tem uma política de proteção à mulher, não tem os negócios aí de, tá vendo, da previdência aí, que as mulheres também tá lascadas, que as mulheres da idade, né, que tá complicado, porque mulher é um, assim, tudo bem. Se você for contar um cara que trabalha até os 60 anos, se você for contar a mulher o que ela faz, o que ela trabalha, claro que tem que ir no H da Previdência, carteira registrada, essas coisas, mas se for ver que a mulher trabalha até 60 anos de idade, você pode dobrar, você pode pôr 120, porque a mulher não para, a mulher trabalha no serviço dela e quando chega em casa parece que ela trabalha mais ainda, né. Mas não é esse o caso, eu só queria isso, porque, inclusive eu ia pegar uns números, passar aqui, mas é muita coisa, gente do céu, a violência contra a mulher, principalmente no Brasil, é um dos números mais estarrecedores do mundo, então eu queria só deixar registrado isso, né. Tudo bem, vocês estão comemorando, vocês têm que fazer a força, talvez até se não tivesse esse dia não dava pra chegar aquela luz, pra dar aquele start na galera, principalmente nos vagabundos aí que batem nas mulheres, que agridem as mulheres, em vez de, ah, a mulher coisou, larga, filho, não precisa matar, ah, não precisa coisar, deixa, vai ficar com as molecadinhas tudo aí, sem mãe, coisado, vai viver tudo, vai ficar pior, depois vai também bater nas namoradas, né. Então, gente, felicidades, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, mas eu queria deixar registrado isso, principalmente pra você que tá vendo o vídeo, se você é criança, criança do sexo masculino ou do sexo feminino, se você é do sexo feminino, já se imponha respeito desde já, tá, não vai deixar virar bagunça não, porque depois você não vai conseguir mais, aí vai acontecer o que tá acontecendo agora. Então, como o 6 vai chegar lá na frente, então o 6 já começa a exigir respeito agora, pra quando chegar lá, vocês terem conquistado mais alguma coisa do que as mulheres que estão agora, estão tentando conquistar, e uma coisa que elas não vão usufruir, que quem vai usufruir, são realmente as criancinhas de hoje, que amanhã serão os adultos. E o 6, molecadinha homem, molecadinha menino, tá, que não tem nada a ver, rosa, azul, vermelho, amarelo, minha corfeira favorita é preto e amarelo, mas isso não tem nada a ver. Respeitem as meninas, respeitem suas mães, suas tias, as vovós, respeitem as mulheres, tá. Seu homem é mais forte, consegue, tá, tem, que nem eu falei no vídeo do Facebook, eu não sei se eu vou colocar esse também. Tem as mulher da TPM, as TPM dá trabalho pra gente, as TPM também não ajuda, não colabora, mas fazer o que, né. Tem as mulher que tem TPM e tem as mulher que tem TPQC. Tem a tensão pré-menstrual e a tensão pré-querquer coisa. Ô, bom dia, senhora. É, que bom dia, o quê? Não, não sei o quê. Ah, então, tudo bem. Mas, enfim, gente, eu queria deixar registrado isso, sinceramente, já aí, Feliz Dia Internacional das Mulheres, e que esse dia, sei lá, o pessoal começa a cutucar e fica cutucando direto. Então, eu não, eu até desejo, que nem aqui no meu trabalho e tal, pra minha mulher, a minha mulher fala, ah, você não é disso, eu falei, filha, não é, você tem que ser respeitado o ano inteiro, você não tem que ser lembrado só a mulher, não sei o quê, não sei o quê lá, só no dia 8 de março. Tem que ser o ano inteiro, tá? Então, aqui eu cheguei pras meninas e falei assim, ó, eu falei isso pra minha esposa também, né, e falei pra todas as mulheres aqui que eu encontrei, falei, ó, que você comemora o Dia Internacional da Mulher, porque, às vezes, você vai complementar a pessoa, tá de TPQC, tensão pré-querquer coisa e não quer saber. Então, eu falo, ah, não, claro, eu sou mulher. Falei, então, ó, Feliz Dia Internacional da Mulher e que você seja mais respeitada na sua vida, não só hoje, mas todos os dias, tá bom? Então, eu deixo esse recado pra vocês, mulheres, que vocês sejam respeitadas 365 dias do ano e que não tenham apenas um dia para serem lembradas, que sejam lembradas todos os dias, ok? Essa é a minha opinião, mas eu sou apenas uma gota no oceano, mas quem sabe tem mais gente que pensa desse jeito, tem gente que pensa errado, tem gente que não sei, mas, enfim, essa é a mensagem do Gore pra vocês, mulheres queridas, que vocês sejam respeitadas e que vocês tenham todos os merecimentos dos quais vocês têm direito, né? Direito, porque as mulheres merecem mais do que nós, tá? Gente, vocês, homem, coisado, vocês vão cagar porque não tem conversa, é nóis! Vamos até o próximo vídeo, ok? 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 Ok?